E olha, imagina a situação. Você vai lá, compra um terreno, vai lá, constrói sua casa, que você tinha um sonho, né? Foi muito sacrifício pra conseguir construir. O asfalto chega ali ao seu bairro, mas na quadra que a sua casa foi construída, não tem pavimento. É inacreditável, né, gente? Esse é o drama aí que tá sendo vivido por moradores do Parque Imperial em Presidente Prudente. Pode parecer um absurdo, mas é isso mesmo que tá acontecendo. Esqueceram um pedaço da via. Rubens Nakato foi até lá e conta pra gente essa história. Não são nem 50 metros de extensão do que deveria ser o final desta rua no Parque Imperial Zona Oeste de Presidente Prudente. O asfalto, que segundo os moradores, foi concluído no bairro em 2006, nunca chegou aqui. E não faltaram pedidos à prefeitura. E esse problema vai se arrastando. Entra prefeito, sai prefeito. Secretariado, pelo jeito, é o mesmo. Eu queria saber, tá na mão de quem isso daí? A reclamação de anos não tem dado resultado. E a situação piora quando chove. Os próprios moradores filmaram o sufoco que vira. Se tiver chovendo, não tem como entrar aqui com o carro. Então o que a gente faz? Deixa o carro ali em cima, onde tem asfalto, e desce a pé. E no outro dia, pega a criança no colo e vai, sobe a pé com a criança pra levar pra escola e tudo. Porque se entrar com o carro, não sai. Lá de cima, assim, vem sujeito, qualquer coisa aqui, a gente tem que passar por dentro da água. É terrível aqui, viu? O Marcos é dono desse terreno e foi notificado pela prefeitura para que fizesse uma calçada. Desse jeito, parece até brincadeira de mau gosto. Como que eu vou fazer uma calçada se aqui não tem, como se diz, não tem infraestrutura nenhuma, não tem asfalto? Aí eu fui reclamar com eles, aí pediram pra mim que eu tirasse uma foto e levasse pra eles, né? Eu falei, não, eu acho que vocês podem ir lá, tirar uma foto e ver o que tá acontecendo, né? A dona Eunice mora aqui e a situação pra ela é ainda pior. Imagine você ter na frente de casa uma rua, nessas condições. Nem um pouco agradável, né? Vamos ser realistas, isso é uma vergonha pra uma cidade, um trechinho de rua tão pequeno, tão pequeno, né? E tá numas condições dessas. E tem vizinho que até foi multado por conta também de uma calçada. Um tanto injusto, né? Não tem nem como. Se fazer a calçada aqui, a primeira chuva leva tudo, a calçada. O pessoal diz já ter perdido as contas das promessas dos políticos. Como dá pra notar, nenhuma vingou. Já faz quatro anos. Quatro anos já e até agora não fizeram nada. Vamos juntar nós tudo aqui, vamos parar aquela rampa lá. E se não resolver, a gente vai ter que entrar com a ação do Ministério Público, né? O povo tá bravo, tá bravo com razão. É inacreditável uma situação como essa. Como que a gente vai lá, faz o assalto até um trecho e deixa o outro trecho ali de menos de 50 metros, sem esse tipo de recapeamento, sem tipo de pavimentação, melhor dizendo. É um abandono danado e é sempre aquilo que eu gosto de ressaltar, que os moradores já falaram. Na hora de pedir voto, vai todo mundo prometendo. Mundos e fundos. Vai, muda prefeito, saiu o prefeito Tupã, entrou o prefeito Bugalho, que é todo mundo ali do mesmo grupo político. E o problema continua, o problema persiste. Não tem a informação de que não estávamos sabendo. Eles já estavam sabendo da situação que foi mostrada pelo Nakata, a Guarda Imperial. Mas, pelo visto, estão fazendo vistas grossas, né? A gente foi atrás de uma resposta, se é que existe uma resposta pra isso. A Secretaria de Obras informou que está fazendo um levantamento das ruas do bairro que precisam de recapeamento ou, então, de asfaltamento pra que sejam feitas todas de uma única vez. O detalhe é o seguinte, né? Não falou quando vai ser feito isso. Não falou se na semana que vem, se no ano que vem ou se na próxima década, né? Então, o povo que continua esperando. A gente continua acompanhando esse caso. É aquele compromisso que eu sempre faço com o meu amigo que está em casa, o nosso telespectador. A gente gosta de acompanhar até o fim, pra mostrar e ir cobrando. Afinal, esse é o meu compromisso com você. É o compromisso do nosso SBT Interior.